1 Nem tão cedo Eu ia ficar imungando Na borda da escada Ai não Cara, não é possível Isso Nossa, nossa Quero ouvir Quero ouvir Nossa, mano Caramba, segura o mestre E eu Estém Deixem-se Acabem Deixem-se Estou em uma espécie Certo Estou em uma espécie Estou em uma espécie Eu tô todo ali em pau, cara... Snap aí. Nossa! Que isso, velho?! Que isso?! Goste, caramba, mano. Tente gol! Oficial! É, não é possível. Eu acho que o tempo que eu fiquei venindo a o tubi, você jogou campeonato com alguém, mano. Serio. Que isso?! Goste? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Oi Eu tô com a barba Eu tô com a calma Calma aí Eu quero Ah não Puta que pariu O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pulei Eu vou ter muito Ah cara Vê, 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 vê Não Isso é impossível Ah não Ah não Ah não Não, não Vai Gucci, vai Gucci Oi, caiu, caiu Tá me chamando de viado É, não tô errado nessa parte Eu deitei a valka ainda Mas já levantaram Tá me chamando Cacauco de vim Tá me chamando de vim Tá me chamando de vim Então melhor eu ir embora Que pariu Puta merda a outra vez não tava aqui na oficina abriu atrás de mim o reforçável aí eu entrou a manhã não fuzilei ela não brilhantei canela essa mano mata eu que não tem nada a ver a cagada puta que cagada do bicho mudei na hora certa chovei a nossa senhora mano não é possível jogo que eu tô quebrado cara não é possível tô com 20 de vida e aí e aí a o O que é isso, véi? Vai, Samuel. Eu não sei que ele é no cabelo, cara. Que atrás eu coloquei um minuto. Vai, vai, vai. Ô, Pedro. Olha aqui, meu drone. O que é isso, véi? Que isso, véi? Olha os bugs, os bugs. Tem a nomadita comigo aqui. Aqui a nomad. Calma, 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 calma. Cacete.